Quando a gente fala em viagem, muitas vezes a gente pensa em viagem de avião, viagens internacionais, viagens mais pra longe. Mas e quando a gente não pode viajar pra longe, ou a gente não gosta de viajar de avião, nós temos outras opções. Então quem tá aqui comigo é a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Ruth? Muita gente não gosta de viajar de avião. Muitas vezes não pode. Então, quais as opções? A gente tem muita coisa hoje em rodoviária, não tem? Sim, muito. Muita procura. Tanto o rodoviário, quanto o cliente pode estar indo de carro também, né? Ele vem até a agência, ele escolhe o hotel, o hotel que ele quer e viaja de carro. Isso e o restante é por nossa conta. Daí a gente reserva a hotelaria, tudo certinho, né? Pra ter uma segurança, né? Exatamente, exatamente. Quando se fala em rodoviário, eu sei que agora vai ter gramado, Natal Luz, dá pra ir de rodoviário. Gente, não dá ainda pra levar o filho pra Disney, mas a gente tem um parque aqui que é maravilhoso, que é o Beto Carreira. Beto Carreira, muito procurado, concurso benefício excelente. A gente tá até levando um grupo pra lá e ficou 580 reais, quatro diárias, já com os ingressos do Beto Carreira incluso. Olha que maravilha! E eu fui pro Beto Carreira, ainda ele era vivo, mas agora dizem que o parque tá muito melhor ainda, tá com muito mais atrações e é muito gostoso. Muito, muito. Quem também quer aproveitar água, tem termas de laranjais também, que deve fazer de ônibus? Temos, temos, tem o Rio Quente Resort. Tem uma praia lá, artificial, né? Temos o Mabu, em Foz, que dá pra gente tá fazendo rodoviário, temos termas de jurema, água ativa, paiaia, enfim. E mesmo assim, ó, o destino que todo mundo também gosta, por exemplo, Camboriú. Dá pra vir, fretar um ônibus ou fazer uma viagem, vem, orça um preço pra ir com a família de ônibus, tranquilinho, ficar numa pousada. Dá, dá sim, dá sim. Então, não existe, é assim, não existe nada que impeça a gente de viajar. Há opções pra todos os gostos e todos os bolsos. Beleza. Basta vir até a Conect Brasil Turismo, que a gente resolve a sua viagem. Não vai ficar em casa, né? Não, gente, é isso aí, ó. É importante escolher um roteiro que se adequa ao seu bolso, à sua família, ao seu gosto. Mas o que não dá é pra passar o final de ano dentro de casa. Então, já sabe que a regra primeira é se planejar, já tá na hora de ver sua viagem. Aquela que vai fazer você, fazer, deixar você ainda mais feliz nesse final de ano e descansar um pouquinho pra começar 2017 aí a todo vapor.